A vinda de Marina a Paraíba já tem devisão partidária. Amigo internauta, o movimento político das últimas horas tem apontado os seguintes caminhos. Primeiro, a disputa para o Senado está começando a ficar mais acirrada. Os três principais candidatos estão buscando apoios, tomando apoios um do outro. E isso prova de que a disputa ainda está aberta em que pese o favorecimento do candidato José Maranhão. O Lucerno, que está bem consolidado na capital, agora vai para o interior. Já teve Sousa, está em Patos e visitando outras regiões e buscando apoio, roubando o apoio de lideranças dos outros dois concorrentes, Santiago e Maranhão. Santiago também não está morto. Foi a Cajazeiras e conseguiu o apoio de Carlos Antônio e da prefeita Denise. Naquela região ele está tentando se recuperar o que perdeu em outras. Mas o fato para o Senado, pontual, é que Maranhão tem recebido apoios espontâneos de quase lideranças de várias regiões do Estado. E aí vem a pergunta, seria apoios porque ele está na frente? A viabilidade de ficar com o voto útil para o Senado é bem provável. Nós temos as lideranças do Estado que são oportunistas. Isso a gente percebe na disputa para o governador. Cássio não está recebendo esses apoios todos de graça, porque ele está na frente das pesquisas. E esse fenômeno está ocorrendo também com o José Maranhão. A outra questão. Um debate, então cheio de debate para o governo do Estado, aconteceu na UEPB em Campina Grande com três ausências. O Major Fábio está em Brasília, Vital também em Brasília, mas Ricardo Coutinho não quis ir. É que ele entendia que lá na UEPB seria um território hostilizado para ele, de inimigos, porque ele ganhou, comprou, briga com a UEPB. Quem fez a festa? Caça o Cunho Lima. Se aproveitou e deitou e rolou contra Ricardo Coutinho lá no território UEPB em Campina Grande. Mas o moído, na verdade, que vai desaguar essa semana, será sábado. É que Marina vem à Paraíba. Marina que está na ponta das pesquisas aí, é a Coqueluche. Aí pergunta qual é a novidade aqui com a Paraíba, com a vinda de Marina. É que quem está organizando a vinda de Marina é o pessoal da rede, que estava organizando o seu partido comandado por Vital Farias. E não o pessoal do PSB, partido a qual Marina está filiado. Estranho isso, né? Mas eu vou dizer o que é. O pessoal da rede já percebeu que Ricardo Coutinho e o PSB estão apoiando Dilma. O material publicitário das campanhas estão se cruzando e as divulgações estão às claras. Ricardo tentou segurar essa informação, mas vazou. E aí o pessoal da rede já tirou Ricardo Coutinho da parada. Eu quero só saber é se Marina chegando sábado aqui à Paraíba não vai ser recebida pelo governador, que é do seu partido. Vai ficar muito estranho. Na organização e nos convites só tem a rede. E quem comanda a rede é o cantor Vital Farias, aquele que o guia eleitoral dele aparece na televisão, ele cantando uma música contra Ricardo Coutinho e a logomarca de Ricardo Coutinho atrás com a cartela. Muito estranho isso da campanha. Mas é esperar a chegada de Marina para saber qual vai ser o discurso dela. Se ela vai ter coragem de dizer que os seus partidários do PSB estão com Dilma na Paraíba. É pagar para ver. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.